Se a saudade bater, eu vou te procurar, pra sair com a galera e contigo ficar Vou beber, vou curtir, vai ser só dissenção, muito sol vai rolar e o risco do bom Se a saudade bater, eu vou te procurar, pra sair com a galera E contigo ficar, vou beber, vou curtir, vai ser só dissenção, muito sol vai rolar e o risco do bom Se a saudade bater, eu vou te procurar, pra sair com a galera e contigo ficar Vou beber, vou curtir, vai ser só dissenção, muito sol vai rolar e o risco do bom Pode ligar o botão, que carrega o paredão, aumenta o sub, o grave, o mérito, o ita e o cornetão Pode ligar o botão, que carrega o paredão, aumenta o sub, o grave, o mérito, o ita e o cornetão Se a saudade bater, eu vou te procurar, pra sair com a galera e contigo ficar Vou beber, vou curtir, vai ser só dissenção, muito sol vai rolar e o risco do bom Se a saudade bater, eu vou te procurar, pra sair com a galera e contigo ficar Vou beber, vou curtir, vai ser só dissenção, muito sol vai rolar e o risco do bom Nossos corpos até se entendiam, nossos beijos até se encaixavam A minha alma ficava perturbada, eu já sabia que ela é casada Olha eu aqui tentando esquecer, que pena a luz do dia enchendo a cara Me veio um ciúme, pôr-me sem sentido, era só um desejo e meu amor bandido Black CDs Black CDs Parei, sentei e refleti, bebi, bebi, até chorei Quando ouvi o amor é que dizia, ela só quer se divertir Parei, sentei e refleti, bebi, bebi, até chorei Quando ouvi o amor é que dizia, ela só quer se divertir Black CDs Black CDs E olha eu aqui tentando esquecer Em plena luz do dia enchendo a cara Me veio um homem bobo, me veio sem sentido Era só um desejo, era só um desejo e meu amor bandido Parei, sentei e refleti, bebi, bebi, até chorei Quando ouvi o amor é que dizia, ela só quer se divertir Black CDs Black CDs Black CDs Eu sou da quebrada, eu venho do morro Amor tenho de sombra, mas eu ganho é pouco Ela é patricinha, tem uma condição legal Um milhão de seguidores da sua rede social Só tenho coração pra oferecer pra ela E um beijão gostoso, meio de favela Ela gostou, ela pediu de novo Virou na pegada do boyzinho do morro Ela gostou, ela sumiu pro povo Eu sou da quebrada, eu venho do morro Amor tenho de sobra, mas eu ganhei pouco Ela é patricinha, tem uma condição legal Um milhão de seguidores da sua rede social Só tenho coração pra oferecer pra ela E um beijo gostoso, um meio de pavela Ela gostou, ela pediu de novo Virou na pegada do boyzinho do muro Ela apostou, ela subiu pro povo Fultou uma blogueirinha de um boyzinho do muro Eu sou uma blogueirinha de um boyzinho do muro Eu sou uma blogueirinha de um boyzinho do muro Leque Cedês Leque Cedês O rei da qualidade Eu sou do sertão Amor minha vida ligado O rei é minha paixão Eu sou vaqueiro afobado Aonde eu chego tem amor A vaqueirinha pira quando escuto o locutor A melhor coisa do mundo Eu vou dizer qual é É vaqueirinha de mulher Se me chamar pra correr boi Eu sempre chego primeiro Chamando a volta A vaqueira Na pista sou corredor E na cama sou bagaceiro E na cama sou bagaceiro Chamando a volta A vaqueira Leque Cedês Leque Cedês Leque Cedês Eu sou do sertão Amor minha vida ligado O rei é minha paixão Eu sou vaqueiro afobado Aonde eu chego tem amor A vaqueirinha pira quando escuto o locutor A melhor coisa do mundo Eu vou dizer qual é É vaqueirinha de mulher Se me chamar pra correr boi Eu sempre chego primeiro Chamando a volta A vaqueira Na pista sou corredor Na cama sou bagaceiro Chamando a volta A vaqueira Me chamar pra correr boi Eu sempre chego primeiro Chamando a volta A vaqueira Na pista sou corredor E na cama sou bagaceiro Chamando a volta A vaqueira Me chamar pra correr boi Eu sempre chego primeiro Chamando a volta A vaqueira Na pista sou corredor E na cama sou bagaceiro Chamando a volta Eu sou do sertão, amou minha vida de gado Morrei a minha paixão, eu sou vaqueira fomba Lec Cedês Lec Cedês Lec Cedês O povo tá comentando, o povo já tá falando Que eu bebo o dia inteiro e que amanheço no piseiro Mesmo assim tô namorando Mas não se apavore não, que eu tenho explicação De tudo que tá rolando É que eu gosto da cachaça, que eu amanheço na farra Mas quero tá namorando Se até bebida eu misturo, imagina as namoradas Pensa, pensa, pensa numa cachorrada Se até dentro de casa eu não tô valendo nada Imagina na bala Se até bebida eu misturo, imagina as namoradas Pensa, pensa, pensa numa cachorrada Se até dentro de casa eu não tô valendo nada Imagina na bala Lec Cedês Lec Cedês O rei da qualidade O povo tá comentando O povo já tá falando Que eu bebo o dia inteiro e que amanheço no piseiro Mesmo assim tô namorando Mas não se apavore não, que eu tenho explicação De tudo que tá rolando E eu gosto da cachaça, que eu amanheço na farra Mas quero tá namorando Se até bebida eu misturo, imagina as namoradas Pensa, pensa, pensa numa cachorrada Se até dentro de casa eu não tô valendo nada Imagina na bala Se até bebida eu misturo, imagina as namoradas Pensa, pensa, pensa numa cachorrada Se até dentro de casa eu não tô valendo nada Imagina na bala Black Cedês Black Cedês Tô com saudade daquela casinha Do fim de semana do interior Daquele encontro lembro com saudade Do primeiro beijo onde tudo começou Mas o destino vindo separar Pra um lugar distante assim me levou Passou um tempo e eu nunca esqueci Do primeiro beijo onde tudo começou Ai que saudade do interior Do meu pé de serra daquele lugar Eu não consigo mais dormir direito Tô contando os dias pra poder voltar Ai que saudade do interior Do meu pé de serra daquele lugar Eu não consigo mais dormir direito Tô contando os dias pra poder voltar Tô com saudade daquela casinha Do fim de semana do interior Naquele encontro lembro com saudade Do primeiro beijo onde tudo começou Mas o destino que nos separa A um lugar distante assim me levou Passou o tempo e nunca esqueci Do primeiro beijo onde tudo começou Ai que saudade do interior Do meu pé de serra daquele lugar Eu não consigo mais dormir direito Tô contando os dias pra poder voltar Ai que saudade do interior Do meu pé de serra daquele lugar Eu não consigo mais dormir direito Tô contando os dias pra poder voltar Leque-se Deus Leque-se Deus Forró, menina ajeitada Alguém Desce mais um aí Desce mais um aí Desce mais um aí Que hoje eu tô com tudo Hoje eu não tô nem aí Desce mais um aí Desce mais um aí Tô no meio da galera Tô no meio da galera Eu quero me divertir Desce mais um aí Desce mais um aí Desce mais um aí Que hoje eu tô com tudo Hoje eu não tô nem aí Desce mais um aí Desce mais um aí Tô no meio da galera Eu quero me divertir Eu quero me divertir Eu sou amigo Eu trago outra cerveja Eu quero uma tristeza Bem longe desse lugar Minha mulher Tá querendo me ver louco Mas eu acabo no braço Tá negando o cabareiro Desce mais um aí Desce mais um aí Que hoje eu tô com tudo Hoje eu não tô nem aí Desce mais um aí Desce mais um aí Tô no meio da galera Eu quero me divertir Desce mais um aí Desce mais um aí Que hoje eu tô com tudo Hoje eu não tô nem aí Desce mais um aí Desce mais um aí Tô no meio da galera Eu quero me divertir Leque Cidês Leque Cidês Isso é forró, pedindo ajeitado Ei, Davi Neves Leque Cidês Leque Cidês Botei o som na minha rai-lux Me mandei pro interior Foi lá que o vaqueiro estourou A vida aqui na capital Não é vida pro vaqueiro Tô voltando pra terra do piseiro Pode juntar a galera Hoje vai ser desmantelo Subiu poeira e água no terreiro Ei, traz aí o copo com o isque Pouco gelo Aumenta o som, toca o piseiro do vaqueiro Tô querendo ver a poeira levantar Toca, 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 sem parar Ei, traz aí o copo com o isque Pouco gelo Aumenta o som, toca o piseiro do vaqueiro Tô querendo ver a poeira levantar Toca, 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 sem parar Leque Cidês Botei o som na minha rai-lux Me mandei pro interior Foi lá que o vaqueiro estourou A vida aqui na capital Não é vida pro vaqueiro Tô voltando pra terra do piseiro Pode juntar a galera Hoje vai ser desmantelo Subiu poeira e água no terreiro Ei, traz aí o copo com o isque Pouco gelo Aumenta o som, toca o piseiro do vaqueiro Tô querendo ver a poeira levantar Toca, 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 sem parar Ei, traz aí o copo com o isque Pouco gelo Aumenta o som, toca o piseiro do vaqueiro Tô querendo ver a poeira levantar Toca, 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 sem parar Black Cidês Black Cidês Avisa a mulherada que eu vou ter Que hoje aqui vai ser só uma alegria Avisa que eu tô santero de novo Que eu tô de boa Que eu tô fugindo da vida Avisa a mulherada que eu vou ter Que hoje aqui vai ser só uma alegria Avisa que eu tô solteiro de novo Que eu tô de boa Que eu tô fugindo da vida Avisa a mulherada que eu vou ter Que hoje aqui vai ser só uma alegria Avisa que eu tô solteiro de novo Que eu tô de boa Que eu tô fugindo da vida Avisa a mulherada que eu vou ter Que hoje aqui vai ser só uma alegria Avisa que eu tô solteiro de novo Que eu tô de boa Que eu tô fugindo da vida Avisa a mulherada que eu vou ter Que hoje aqui vai ser só uma alegria Avisa que eu tô solteiro de novo Que eu tô de boa Que eu tô fugindo da vida Só, só, só uma alegria, só, só, só curção Quero ver toda a galera comigo cantando esse refrão Avisa a mulherada que eu voltei, que hoje aqui vai ser só uma alegria Avisa que eu tô solteiro de novo, que eu tô de boa, que eu tô curtindo a vida Avisa a mulherada que eu voltei, que hoje aqui vai ser só uma alegria Avisa que eu tô solteiro de novo, que eu tô de boa, que eu tô curtindo a vida Black Cidês O meu pai é empresário, fazendeiro e exportador, sou vaqueiro e informado, tô negociado De segunda a quinta-feira, reunião até de gravata, de sexta a segunda sai que eu volto e vaqueirada Sou formado economia, administração, tem a vaqueirada no sangue e no coração De quarenta por cento vai pro banco pra vestir, de sessenta por cento do meu bolso pra gostir Vaqueiro diplomado, rico, bem no vinho, dinheiro e mulherada, eu tenho bem facinho Vaqueiro diplomado, filho de padrão, trabalho e vaqueirada, isso é minha paixão Vaqueiro diplomado, rico, bem no vinho, dinheiro e mulherada, eu tenho bem facinho Vaqueiro diplomado, filho de padrão, trabalho e vaqueirada, isso é minha paixão Black Cidês O meu pai é empresário, fazendeiro e exportador, sou vaqueiro diplomado, tô negociado De segunda a quinta-feira, reunião até de gravata, de sexta a segunda sai que eu volto e vaqueirada Sou formado economia, administração, tem a vaqueirada no sangue e no coração Quarenta por cento vai pro banco pra vestir, de sessenta por cento do meu bolso pra gostir Vaqueiro diplomado, rico, bem no vinho, dinheiro e mulherada, eu tenho bem facinho Vaqueiro diplomado, filho de padrão, trabalho e vaqueirada, isso é minha paixão Vaqueiro diplomado, rico, bem no vinho, dinheiro e mulherada, eu tenho bem facinho Vaqueiro diplomado, filho de padrão, trabalho e vaqueirada, isso é minha paixão Black Cidês Black Cidês Pode peneirar, pode peneirar, e peneirinho gostoso pra você não se quebrar Pode peneirar, pode peneirar, e peneirado da velha gostoso pra dançar Black Cidês Black Cidês Já falaram do rei, o espinhas quebrou Mas depois do tempo, o rei ficou bom, agora tá chegando o rei, vem pra ficar O peneirado da velha gostoso pra dançar Já falaram do rei, o espinhas quebrou Mas depois do tempo, o rei ficou bom, agora tá chegando o rei, vem pra ficar O peneirado da velha gostoso pra dançar Pode peneirar, pode peneirar, e peneirinho gostoso pra você não se quebrar Pode peneirar, pode peneirar, peneirado da velha gostoso pra dançar Pode peneirar, pode peneirar, e peneirinho gostoso pra você não se quebrar Pode peneirar, pode peneirar, e peneirado da velha gostoso pra dançar Já falaram do ré, o espiás quebrou Mas depois do tempo o ré ficou bom Agora tá chegando o ré, vem pra ficar O peneirador da ré é gostoso pra danar Já falaram do ré, o espiás quebrou Mas depois do tempo o ré ficou bom Agora tá chegando o ré, vem pra ficar O peneirador da ré é gostoso pra danar Pode peneirar, pode peneirar E peneirinho gostoso pra você não se quebrar Pode peneirar, pode peneirar O peneirador da ré é gostoso pra danar Olha que eu nunca tinha visto uma disposição assim O ré e a véinha, moçando agarradinho Se tu ainda não sabe, então chega pra cá O peneirador da ré agora eu vou te ensinar Olha que pode peneirar, pode peneirar E peneirinho gostoso pra você não se quebrar Pode peneirar, pode peneirar O peneirador da ré é gostoso pra danar Pode peneirar, pode peneirar E peneirinho gostoso pra você não se quebrar Pode peneirar, pode peneirar O peneirador da ré é gostoso pra danar Leque Cidês